Essa é a melhor sensibilidade pra você dar capa no Free Fire. Rapaziada, é o seguinte, se você tá nesse vídeo, é muito óbvio que você tá procurando uma sensibilidade pra conseguir dar muito capa no Free Fire, e eu tô aqui hoje pra te ajudar com isso. Só que se você quer conseguir realmente dar mais capa, você tem que seguir todo o passo a passo aqui do vídeo, porque rapaziada, se você pular alguma parte importante, obviamente a sensibilidade não vai funcionar direito. Então, bora começar, mas antes eu só quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, e é isso, bora pro vídeo. E a primeira coisa que eu gostaria de explicar pra vocês é sobre o botão de atirar, rapaziada, isso é muito importante mesmo, então você precisa prestar atenção, e eu vou passar um trechinho aqui ensinando basicamente tudo que vocês precisam saber pra conseguir dar capa numa boa, é só fazer igual eu vou ensinar e pronto. E cara, o botão de atirar é uma das coisas mais importantes pra sua sense, então se você quer dar capa desse jeito que vocês tão vendo aí, vocês vão precisar saber de duas coisas. A primeira coisa que você tem que saber é o tamanho ideal pro seu botão de atirar, isso é bem simples, só que muita gente erra e não dá capa só por causa disso, cara. Então, basicamente, você vai tá usando o botão de atirar aí ou em 45, ou em 55, ou em 75, tá rapaziada? Vocês vão testar e escolher um desses três, vão deixar o que der mais capa, e basicamente, rapaziada, vocês vão ter mais uma coisa que precisam saber, que é a altura ideal pro botão de atirar de vocês, tá? Inclusive, isso é até um pouco mais importante do que o tamanho do botão, tá? Desde que você utilize um dos três que eu passei, já vai funcionar, tá rapaziada? Só que a altura ideal você tem que encontrar por conta própria, tá? E a altura ideal ela vai mudar também, dependendo de qual é o seu celular. Então, pra cada celular vai ter uma altura que seja interessante aí, porque depende do tamanho da tela, de quão alta é a senso do celular e tudo mais. Então, vocês vão tá salvando o HUD e vão procurar a altura ideal pro botão de atirar de vocês. Eu testei de vários jeitos e, no fim, eu acabei deixando nessa posição que vocês tão vendo aí. Mas, pra você tá encontrando a posição ideal pra você, é só você ver se a senso tá passando da cabeça ou se ela tá grudando no peito. Se tiver passando da cabeça, você vai colocar o botão um pouco mais pra cima, e se tiver grudando no peito, você coloca um pouco mais pra baixo, tá? Lembrando, rapaziada, que você vai fazer isso de pouquinho em pouquinho, tá? Várias vezes, até você achar que deu uma melhorada, tá bom, rapaziada? E, rapaziada, agora que você já tem o botão de atirar, eu quero pedir pra você comentar aí qual é o celular que você tá utilizando pra assistir esse vídeo, tá, rapaziada? Então, já comenta aí o celular que você tá usando pra assistir. E, sem mais enrolação, eu quero passar pra vocês já a sensibilidade desse vídeo, tá? Só que antes, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês a puxada pra não ter como dar errado, tá bom? Porque, basicamente, se eu te passar a sensibilidade, é capaz de você sair desse vídeo sem nem saber puxar direito, e depois voltar pra reclamar que a sensibilidade é ruim, que não sei o quê. Mas, rapaziada, é muito óbvio que você tem que saber puxar pra sensibilidade funcionar, então se liga aí que eu vou explicar pra vocês. E é óbvio que pra conseguir dar muito capa no Free Fire, o mais importante de tudo é saber puxar direito. Nem adianta perder tempo configurando a sensibilidade se você for puxar errado. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é a velocidade que vocês vão tá puxando o capa. E pra fazer isso é bem fácil, é só vir no modo treinamento e você vai tá entrando e vai puxar devagar. Depois vocês vão tá puxando em média velocidade e, no final, vocês vão tá puxando rápido. A puxada que der mais capa é a puxada que você vai tá utilizando na sua sense, tá? Então, se você entrou, puxou rápido, médio, devagar e a puxada média foi a que mais deu capa, você vai puxar na velocidade média, tá, rapaziada? É simples assim, é só fazer esse teste rápido e aí, conforme vocês vão jogando, vocês vão percebendo, vocês vão acabar melhorando mais ou ainda nisso, tá, rapaziada? Isso aí é natural, é prática, tá bom? Então, é só você dar uma praticada. E, rapaziada, agora eu vou passar pra vocês a sensibilidade, como eu já tinha dito, tá? Então, basicamente, rapaziada, pra começar eu vou falar da geral, tá bom? Na sensibilidade geral de vocês, eu recomendo fortemente que você use, rapaziada, em 191, tá? Eu sei que vai ter gente que vai achar alto demais, tá bom, rapaziada? Só que, basicamente, a configuração que eu tô passando, você não vai precisar utilizar DPI, tá? Então, não é tão alto assim, tá? Rapaziada, se você der uma treinada, você se acostuma numa boa, então, coloque em 191. Coloca sua mira Reddoss, né, rapaziada? Em 184. Você vai tá colocando a sua mira 2x no 200. E vai tá colocando sua mira 4x em 154, tá bom, rapaziada? Deixa sua sensibilidade desse jeito, a WM você vai deixar em 40. E a olhadinha você vai deixar em 51, tá? Pronto, fez isso, rapaziada. Já passei o botão de estirar e tudo mais pra vocês. Então, se você seguir o passo a passo tudo certinho, rapaziada, falta só mais umas coisinhas aí. Então, vamos pra uma funçãozinha que eu quero ensinar pra vocês, que vai ajudar muito na Sense. E depois, rapaziada, tem mais uma coisa que eu sei que também vai melhorar sua sensibilidade. Então, bora. E tem uma função que ajuda bastante na sensibilidade e eu quero passá-la pra vocês agora. Então, pra começar, vocês vêm aqui nas configurações do Free Fire de vocês. Vocês vão tá vindo aqui, ó, em Controles. E aí, rapaziada, aqui é muito simples, tá? Você arrasta até o final e vocês vão ter essas opções aqui no final, né, rapaziada? Essas últimas opções aqui na aba visual. E aí, basicamente, rapaziada, vocês vão primeiro deixar desse jeito que vocês tão vendo na tela. E depois que você testar desse jeito, você vai colocar desse outro jeito que vocês tão vendo agora. E, rapaziada, aqui o ideal é você escolher um dos dois, tá? Por quê? Vai ter gente que vai preferir de um jeito, que é o clássico. E vai ter gente que vai preferir deixar em novo, tá? Essas opções. Eu, particularmente, gosto de deixar em clássico, tá, rapaziada? Mas não é todo mundo que prefere. Então, você testa dos dois jeitos e usa do jeito que você gostar mais. Simples assim, tá? E, rapaziada, tem uma opção que também faz muita diferença na sensibilidade, que é a velocidade do ponteiro. Pra você configurar ela direito, não tem nenhum segredo. Você simplesmente vai tá deixando ela no meio e no máximo. E aí, você vai tá utilizando do jeito que der mais capa, tá? Se você colocar no meio e achar que tá dando muito capa, você utiliza sim. Se você achar que tá pesado, aí você vai colocar no máximo, tá, rapaziada?